Espere gente, e aí gente, a gente nós estamos voltando da retrospectiva, gente Tem mais vídeo? É, da retrospectiva, só mais uma vez, gente Ah, deixa eu ver aqui no seu Ah, galera É meme assim, meme assim, isso é meme, não Acho que não, não Esses jogos não Ah, vamos no short, gente Deixa eu ver aqui Não, a gente, peraí, a gente já viu esse? Sim Porque eu me lembro disso Galera, esse jogo é do que eu gravei, gente Do nada Do que eu gravei, desse dois versões Demora dez mil anos pra acabar É, tomou A gente ainda tá no... Galera, já estão vendo esse mar, gente? Aí Galera, tem outros meme aqui, ó, gente Ah, tem aquele do meme que arrota Galera, tem um meme que arrota, gente, vocês lembram? Não Aí vamos ver esse aqui, ó, do meme do Chaves Do Chaves Galera, esse meme do Chaves Gente, esse meme da Shantay, isso é engraçado, olha Vai daqui, Nicole Tá muito branco Eu quero lanchar Não Eu quero ficar Mas eu tô cagando Mas podia ter fazendo isso no banheiro Vai daqui, Nicole Tá vendo? Esse macho Eu quero lanchar Não Eu quero ficar Mas eu tô cagando Eu quero ficar Vem aqui, Nicole Vai daqui, Nicole Tem outro Caraca Tem outro Ela já foi Esse aqui do meme Nossa Boa Agora tem outro Se tá na cara do Kiko, ó De outro, gente É dois reais Mas moça bonita só paga um Então me vê um aí Tem dois reais trocados De outro É um Aí não dá pra ver Galera, eu e menina Que a Délia gosta de menina, gente Melina Melina Ali, ó Já acabou de abrir, ó Estamos experimentando o Posh Pop No burrito Ah, tem outro, gente De um meme Não, pera É esse aqui Galera, se inscreve no nosso canal Compartilha com seus amigos Se você gostou do Retrospectiva Deixa o like Tchau Valeu Dá tchau 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 Tchau